Com 62 anos, o seu Henrique continua pegando no pesado com a força de um jovem de 30. Ficar todo dia em casa, na folga, não faz parte dos planos dele. Eu gosto de trabalhar, eu sempre fui trabalhador, né? E enquanto eu aguentava, eu preferi trabalhar. Já são 15 anos na mesma empresa. Começa a obra, termina a obra e ele está lá. O seu Henrique reflete uma tendência de contratação ou da manutenção de funcionários da terceira idade no quadro das empresas. O IBGE mostrou numa pesquisa que o Brasil tem 4 milhões e meio de pessoas idosas empregadas atualmente. Um exemplo disso, a gente pode ver aqui nessa construtora. Dos 458 funcionários, 26 têm idades igual ou superior a 60 anos. É o caso do João Ribeiro, engenheiro eletricista de 64 anos. 25 anos na mesma construtora. Pensar em se aposentar? Ele até já pensou. Isso foi há quase 10 anos. Minha meta era 55 anos. Eu sempre falava, com 55 anos eu não quero mais trabalhar, vou ficar tranquilo. Os 55 já está ficando há quase 10 anos atrás. E eu já faço agora para os 70. E talvez farei uma para os 80. Sheila é coordenadora de RH e sempre contrata pessoas acima dos 60 anos. Um sinal de que o preconceito com essa faixa etária tem sido substituído pela valorização da experiência. Um profissional nessa idade ainda está muito ativo. Então ele precisa que o mercado dê essa oportunidade, que os mantenham. São profissionais que buscam, que têm interesse, que têm a vontade de trabalhar. O seu Henrique destaca como qualidade a vontade de trabalhar. Diz que é difícil achar quem pega no pesado tão bem quanto os mais velhos. Daqui a três anos ele quer deixar a construção civil. Mas parar de trabalhar, nem pensar. Eu já faço uma feirinha, sábado e domingo. Aí eu vou continuar fazendo feira, fazer mais, caçar mais uns pontos para mim. E tem colega dele de obra que vai continuar do batente sem data definida para parar. Firme, forte, moleza nessa turma de 60 anos passou longe. E não é só porque a maioria de quem se aposenta ganha menos. É vontade de ser útil. Enquanto eu tenho que aguentar de trabalhar, eu estou trabalhando. Trabalhar para o senhor faz bem? Faz, beleza. O senhor João lembra que aquela imagem do aposentado em casa, com todo o tempo do mundo, que antes era sonho, agora traz a incômodo. Quando está trabalhando, você tem amigos, você tem, vamos chamar assim, de programas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando você fica em casa, enclausurado em casa, você vai perdendo os amigos. Mas se juntar a experiência adquirida em todo esse tempo com a juventude de hoje, as empresas formam um quadro muito interessante de trabalho.